É quanto que a tua mente consegue dominar o teu corpo. Quando tu tá sentindo dor, quando tu tá cansado e principalmente quando tu tá com medo. Quando tu chega no campeonato ou em algum desafio da tua vida e tu tem que enfrentar e aí te dá vontade de desistir, te dá medo, te dá ansiedade. E quanto que tu consegue superar isso através do teu controle da mente é que tu conseguiu atingir a verdadeira faixa preta. E toda essa dificuldade que tu tem na vida, às vezes falta de grana, às vezes tem que estudar ou tem que trabalhar e não consigo ter tempo e tal. O Rutiel sabe muito bem disso. Essa dificuldade é o que faz o teu caráter ser bom. No Karate é a mesma coisa. Quanto mais difícil, mais sabor tem. O Rutiel foi difícil para jogar na faixa preta. Ele tinha um monte de problemas de compromisso, de trabalho, família. Não tinha tempo de treinar, ele ia lá, saia correndo, treinava. Às vezes ia fora de hora treinar e tal. E essa dificuldade eu via assim, ah, o cara tem força e vontade mesmo, o cara dá um jeito e vai. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Até a mesma coisa para vir na aula para vir treinar. Quando vocês estão treinando durante o ano. Ai, professor, hoje não vou porque está frio. Ai, eu não vou porque está muito calor. Ah, hoje eu... Cara, o cara que quer, ele vem. Ele treina, ele... O professor chega aqui, o cara está treinando sozinho. O professor sai, o cara está treinando. O cara está dando soco no saco, sei lá, fazendo um catáculo. Esse é o cara que vai chegar na faixa preta. Os outros vão vir, vão aprender um pouco. O Karate vai ser útil, vai servir para a vida. Mas o cara vai embora um dia. E o que vai ser faixa preta é o cara que é persistente. Não é o que é melhor. Eu nunca fui o melhor no meu dojo. Quando eu comecei a treinar. Eu era o cara mais ruim lá. Eu estava lá no canto lá. Mas todos os outros foram desistindo. E eu fui ficando, eu fui ficando. Aí chegou um dia que eu comecei a ser o cara bom. Bom, bom sentido, né? Não estou mexendo. Mas aí eu comecei a me destacar. Eu ia para os campeonatos, eu comecei a ganhar todos os campeonatos que eu ia. Porque eu treinava muito, muito mesmo. Eu treinava em casa, eu ficava repetindo o golpe que nem um louco. Como assim, todos os dias eu treinava. Ou pelo menos, nunca ficava uma semana sem fazer treino. Se eu ficava uma semana sem treino, eu fico maluco. Quando eu operei o joelho, eu falei, ah, eu fidei uns dias sem Karate. Porque o Karate se torna um hábito na tua vida. A mesma coisa que você fazia um Katá. Você faz o Katá, do início ao fim ele é sempre igual. E você domina ele. Você entende o Katá. Você torna parte dele. O Karate é assim. No momento em que você cria a disciplina divina, treinar Karate, fazer o Katá. Lutar com um adversário mais forte, às vezes, ou melhor que tu. E mesmo assim não ter medo de enfrentar o cara. O teu subconsciente pensa assim. Se eu conseguir ir lá fazer todo aquele negócio difícil do Karate. Conseguir aprender o Katá, que é um negócio difícil. Conseguir lutar com um cara melhor que eu, que me encheu de porrada. Mas mesmo assim eu fui lá e lutei com ele, treinei, tive coragem. Eu consigo, então, fazer qualquer coisa na vida que eu quiser. Eu consigo trabalhar, eu consigo estudar, eu consigo acordar mais cedo. Eu consigo me alimentar certo. Eu consigo ser uma boa pessoa, um bom amigo, um bom filho, um bom pai. Enfim, o que tu escolheu pra ser na vida? Porque o Karate te ajuda a ser forte o suficiente pra conseguir outras coisas. Esse é o verdadeiro objetivo final da aula de Karate. É ajudar vocês, os alunos, a fora daqui, ser quem vocês quiserem ser. E não ser vítima, né? Ah, eu tô aqui, agora vou ser bandido porque a situação tá difícil e vou ser bandido. Não, cara. Tu tem uma chance de ser quem tu quiser ser.